oi 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 a traíria tem também, certeza só um lugar aqui pra nós Tentar pegar elas Aqui a pescaria hoje Eu vou tentar pegar uns peixes na Vale de Bambu Olha pessoal Eu estou usando aqui o anzol Maroseigo número 20 E eu vou fazer naquele esquema Da boinha, da chamadinha Com a boia Vou usar carne vermelha de isca A vara aqui Dá para você ver a ponta dela É uma vara bem firme É vara para rebocar o peixe mesmo Porque aqui não tem muito Para onde ele correr não Não pode deixar não Olha o tamanho do morobá lá Tentar pegar ele Aí é uma vara bem firme Boinha Anzol Maroseigo número 20 E a isca está aqui A isca é carne vermelha Pedacinho de carne vermelha Tá aí Vamos pôr um pedacinho aqui Ver se consegue pegar Alguma coisa Descer aqui Nossa, mas tem peixe aqui Olha só Olha só Sabia que eu ia pegar Olha o tamanho da traíra lá, pessoal Já veio no vácuo Se o morobá não pega, ela pegava Não sei se vocês estão vendo ela Eu estou só esperando ali Vou pegar ela agora Só soltar esse morobá Olha aí, pessoal, nosso primeiro peixe Na varinha de bambu Vamos pegar a traíra agora Daqui eu estou vendo ela E ela é grande Vamos lá, pessoal Vamos pegar a traíra agora Cadê ela? Está bem ali Já correu com a bagunça Que o morobá fez aí Outro morobá Não quero você agora, não Não, não, não Ela pegou, pegou Pegou Ah, não, cara Como que escapou Nossa Eu dei uma chascada boa Ele não escapa não Calma, calma, calma A traíra escapou Não sei porquê Oi Ah, outro morobá não quer fazer em barro e as traíra vai encostando. Tem uma roba aqui, você está doido, é demais. Pegou, agora pegou. Vem cá, brutona. Olha aí, pessoal. Essa é a primeira traíra. Olha aí, pessoal. Sabia que eu ia pegar ela. Olha aí, pessoal. Vai lá para o viveiro. Traíra não vai aguardar, para nós soltar no final. Vamos soltar elas tudo no final, ver quantos nós vamos pegar aí na Vale de Bambu. Outra traíra, cara. Escapou. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha. Está escondidinho aí, não é danado. Escondidinho. Olha aí, pessoal. Eita, na Vale de Bambu não falha, não. Isso aqui é jogar e pegar. Não tem erro. Olha aí, pessoal. Esse é o sistema infalível. Que bicha doida, cara. Nossa. Pegou. Essa é boa. Essa é boa. Não tem cara, danada. A outra escapou, mas você ficou, né? Aí, mais uma, pessoal. Olha. Olha. Vai cair com essas parceiras. Vai cair com essas parceiras. ver se tem mais mais uma e aí como é bom pescar assim é muito bom a morobá a morobá estava esperando rapaz achei que era o morobá também aí pessoal vamos caçar outro canto aqui tem muito lugar para nós bater aqui deu uma quietada vamos ficar insistindo aqui já já rendeu hein olha aí só nessa paradinha credo vamos caçar outro canto senão eu vou ficar aqui o dia inteiro vamos tentar aqui agora deixar elas aí vai cá garotinha sabia que eu tenho traíra aqui não é possível ah droga cara sabia que tinha outra porra no viveiro encher esse viveiro sem sair daqui ainda tem muito lugar para bater olha aí pessoal eita menino vamos pegar mais pessoal estava passando aqui mudar de ponto tem uma traírona grande ali ó e eu já passo de olho né e eu já passo de olho né para ver se eu vejo alguma e a bichona está lá vamos ver se não vai pegar ela vamos ver se dá para mostrar ela para vocês olha ela lá ela está bem ali ó paradinha bem quase no barranco não sei se vocês estão conseguindo ver aí vamos ver se nós pegar ela vamos ver se nós pegamos ela sem assustar ela olha olha ai e aí pegou haha moleque uuuh bicha bruta menino olha aí pessoal E ela ficou olhando para a boia ainda Querendo engolir a boia também Bosta Ai pessoal, tem uma ferroada aqui Filha da puta, cara Nossa senhora Você está doido, cara Um aqui Nossa, nem para pegar no meio Não sabia que tinha aquele demônio lá não Ainda bem que foi só uma Vi a tempo Eu passei na ida Eles não saiu não Agora ele saiu Nossa Chega até dormente Olá 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 Traíro morovando Eu não ia nem pra ver direito Tem muito morabá aqui Ah não cara, olha o tamanho da traíra Eita pessoal Levou o anzol aí Arrumei aqui pessoal Achei um castoadinho Na mochila aqui Colocou um snap e o anzol Vamos atrás do meu anzol que ela levou agora Vamos lá, vamos ver se ela tá aí ainda Não é você não, mas você serve também Olha aí Passar aqui pra bater ali ó pessoal Se não pega pra mim mais umas duas aqui E aí E aí Caraca, garota. Olha, escapou, pessoal Tem outra ali, ó Tem outra de olho ali, ó Tô vendo a cabeça dela bem daqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Eu vou pôr lá, fazer ela subir, ó Olha lá, ela tá de olho Olha lá Sente o cheiro, minha filha Sente o cheiro Ó Aí Sente o cheiro, já era, menino Cheguei Lugazinho que eu peguei um monte de traíra com a Snakefish Quem viu aí, galera Fica mais pra lá Já vi a primeira Ah, molecona Não, não dá nada Você não resiste, não Quando você pensa que não vai sair Eu bicho, sai E aí eu comemoro, né? Vem cá, bichinha Vem cá, bichinha Aí Vem cá, garotinha Achei que era o morovar Tinha um morovar lá perto A traíra tava escondida lá E aí, pessoal Faz uma Nossa, o trem que já tá cheio Você tá doido Ah, tamanhozinho Tô nem de colocar no viveiro, não Ai Vai embora É, valeu, show, né? Ah Escapou de novo, cara Não, na boia, não Na boia, não É na carne Aí Aí Ah, não, cara Vai Vai te soltar Já Mais uma Detraíra Demais Aí Olha aí Bichinho, isso aí já cabe no viveiro, hein? Muito fácil Pegar a traíra assim Mais uma Mais uma Vai cá, garotinha Vem cá Vem cá, danadinha Vai lá, garota Quero é sua mãe Quero é sua mãe Ah, não, Maru Vai ser de novo Bicho chato, cara Suma E aí, pessoal E aí, pessoal Dezenove 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 Traíra Vamos soltar elas Vamos Pôr elas aqui Pra elas irem embora Nossa A água aqui na beirada Tá quente E aí E aí Lás mais pra lá Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. ali tá fundo tá galera, eu tô jogando porque tá fundo não tem perigo de machucar elas não vai lá bichinha aí elas aí ó pessoal vamos cutucar os pés pra ir embora aqui uma aqui ó, na ponta da vara ó, foi embora, aqui tem uma ai minha filha, foi embora tem outra aqui ó, grandona foi embora vai indo embora lá ela vai descansar ali, que ali a água tá mais fresquinha aqui ó, outra aqui outra aqui outra lá um aqui ó é isso aí galera, ó, mais um aqui é isso aí pessoal, cansei mas foi boa brincadeira aqui, onde ela saiu aqui é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí